Ser um ministro do parlamentar é tão honra e tão função de liderança de roupa alta do nosso país. Se o que eu estou produzindo em várias ocasiões do parlamento e da mídia, nós temos a palavra de liderança e integridade, nossa roupa leu de cá, Sr. Presidente. E me quero dizer, Sr. Presidente, que nós temos um caminho de roupa larga para cá. Tem roupa gerida de passado e presente, tem roupa bruxa não queima, tem desconfiança e minha esperança está com um dia nós por chegar no outro, sinceramente. E está trivido de querer com nós por superar qualquer obstáculo se de verdade nós quer lograr essa aqui. E lá e aqui está por uma iniciativa de roupa e mais com o Mestre Bink, Sr. Presidente. E que está dentro do processo para o lado de apresentar. E está tempo para nos desplegar um liderazgo sincero, que está cana e caminda não difícil, que está busca diálogo, causa não comum, confrontar outro, onde nenhum hende está uacnos, onde a Câmara não está ausente e nos coração e mentalidade trajando para o país está presente. O povo está buscando isso não que está trece união e não mais divisão. é começar com nós e o que realmente nos quer tá e logra através de nossa função. E se de verdade nós temos integridade na pecho, agora nós nos votamos unanimamente para integridade. E ojalá um dia nós portemos uma lei de integridade também para o nosso parlamento, Sr. Presidente. Já que nos torta custa pape a esse nophi de integridade. E integridade está assim importante para nos torta. Láganos todos juntos. Reba e saque. Obrigado.